E aí galera, estamos de volta com o Deu Bobeira Virou Brincadeira e hoje a gente vai ter uma temática especial do dia da natureza, que é em 4 de outubro. E hoje vamos descobrir os sons dos animais. Vamos lá, vamos começar com esse aqui. Hum, esse tá fácil, tá não? É claro, é um gato. Parabéns para você que acertou. Vamos para mais um, vamos tentar descobrir o som desse animal. Esse tá fácil também, né? É claro que tá fácil. Esse é o leão. O leão, sim, muito bom. Parabéns para você que acertou. Vamos para mais uma. Esse é o... É claro, você acertou. Esse é o elefante. Parabéns. Vamos para mais uma. Mais um som. Esse também tá fácil, não tá? Este é o cachorro. Muito bom, você acertou. Vamos para mais uma. Esse não tá difícil. É claro, você acertou. Esse é o urso. Parabéns mais uma vez. Vamos para o nosso último som. Muito bem, esse é o... O cavalo acertou. Exatamente. Parabéns para você que acertou todos os sons dos animais. Feliz dia da natureza. Ok? Vamos nessa. Esse foi o Deu Bobeira, Virou Brincadeira. Até a próxima. Muito obrigado.